Salve galera! Bem-vindos mais uma vez ao Antiquário do Rubá, onde eu apresento coisas da minha vida cotidiana aqui, coisas antigas minhas, referências e tudo mais. E hoje vou falar também sobre cinema, sobre vídeo documentário. E eu vou falar de um diretor de vídeo documentário que eu conheci recentemente, inclusive. Ele fez umas filmagens, eu participei de algum documentário com ele e tudo mais, que é o Carlos Prossato. E eu conheci ele e logo me apaixonei pelo trabalho dele, por ele como pessoa, um cara maravilhoso. E o cara que tem uma vida entregue ao cinema, cinema independente, ao vídeo documentário. Ele recentemente fez um vídeo sobre Moa, que foi assassinado na Bahia. É um vídeo muito importante, eu não tenho aqui, mas ele tem nas plataformas, vocês podem procurar. E eu tenho aqui alguns filmes dele, são muitos que eu tenho. E ele tem uma filmografia muito grande e muito importante. O Carlos Prossato, ele é argentino, por isso eu até estou com essa camisa aqui para homenageá-lo. Mas ele já vive no Brasil há muito tempo. Ele vive em Salvador, algumas vezes no Rio de Janeiro. Mas ele fez um documentário sobre a América Latina inteira, né? E o primeiro que eu vou apresentar para vocês é esse aqui, ó. Eu, o presidente. Esse vídeo documentário aqui é maravilhoso. Processo revolucionário na Bolívia. E em que o Carlos Prossato se inseriu naquele processo e fez um vídeo documentário maravilhoso. Esse filme aqui, ó, Carabina M2, né? Ele também é um filme que fala um pouco sobre a arma, essa arma na Bolívia, né? Como que essa arma, ela armou os militares bolivianos, inclusive a arma que assassina Ernesto Guevara. Então, é um vídeo documentário muito bom. Fala um pouco sobre o tráfico de armas. É um vídeo maravilhoso. Esse filme muito importante para os dias atuais é um filme sobre o Brasil que chama Calabouço 1968, um tiro no coração do Brasil. E aqui ele apresenta os calabouços da ditadura militar brasileira, as pessoas que foram assassinadas após o ato institucional número 5, de 1968. É um filme muito importante para a gente entender a história do Brasil. Ele tem um outro filme que fala sobre o Manuel Lisboa, heróis da resistência da ditadura. É um filme muito bom também, em que ele entrevista diversas pessoas que conviveu com o Manuel Lisboa, que sabe da vida revolucionária com o Manuel Lisboa. Indico vocês assistirem, porque é um personagem importante para a história do Brasil. E o último que eu vou apresentar para vocês é 1917, a greve geral. Carlos Prossato aqui, ele faz uma referência àquela greve histórica de 1917 no Brasil, em que vários sindicatos começam a se organizar um pouco antes dessa greve e depois dessa greve. Bom, queria deixar um abraço para o Carlos Prossato. Todos esses vídeos aqui, apesar de parecerem piratas, não são piratas. É a forma como o Carlos Prossato comercializa os filmes dele de forma popular, num preço acessível para todas as pessoas. Então, ele deixou vários comigo, comprei vários outros dele. Além de cinegrafista, ele também é escritor. Ele escreveu peças de teatro, poesias. É uma figura importantíssima para o Brasil, apesar de não ser brasileiro de nascimento, ser argentino de nascimento, mas brasileiro de coração, como ele diz. Então, eu indico para vocês Carlos Prossato, um grande diretor de cinema. Valeu galera, um abraço para vocês, sigam o Rubar nas redes sociais. Grande abraço.